Bom dia, eu estou enxergando a todos os envolvidores de equilíbrio. O dia inicialmente, eu falo cobertura do evento com uma revista chamada Espírito Livre. Só que, rapaz, eu vou me dar uma palestra pra vocês. Eu sou paulista, demora uns 10 anos há 12 anos, eu trabalho em inclusão digital, inclusão social e outros projetos tecnológicos. Eu vou apresentar um projeto de inclusão digital, que transformou a cidade de um meio de setor, então, a quinta cidade da América, ela tem inclusão digital. Esse projeto oferece-se para uma cidade que eu moro em meio de Ceará, que é o Bajá, uma cidade turística no meio da terra, não tem cedo, é lindo, é maravilhoso, quem quiser pode procurar na internet, pode. Infelizmente, por motivos políticos, o interesse naquela turística do banco, o banco possível não se interessar. Infelizmente, o município perdeu 2 bilhões de reais, não em dinheiro, em investimento tecnológico, hidrológico, capacitação, então, por isso, não nos interessa por isso. Volta pra mim, por favor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.